Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e petwork. E hoje trazendo para vocês costura criativa. Olha que gracinha, é um chaveiro porta-moedas de mochilinha. Olha que coisa mais fofa. Tudo que é pequenininho a gente ama, né? Uma graça, gente, olha. Olha, fiz aqui com o botão tic-tac, mas você pode fazer com velcro, pode fazer com o botão imã. Cabe aqui, olha, as moedinhas. Pode botar umas notinhas aqui também, para aquela saídinha rápida, olha. Pode pendurar na própria mochila, né? Você pode fazer uma mochila com a mesma estampa e fazer o chaveiro igual, olha, para combinar. Enfim, não falta imaginação e criatividade para você usar e abusar de uma peça como essa. Vem aí agora dia das mães, tem muitas lembrancinhas para dar. Lembrancinha de aniversário também fica legal, você pode fazer com a estampa do tema da festa. Final de ano, amigo oculto, olha, é sempre bem-vindo um tutorial como esse, que é para você saber aí do que você pode preparar de lembrancinha para as ocasiões festivas, especiais. Tá bem? Eu espero muito que vocês gostem. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez àqueles que já se inscreveram no canal. Meu, muito obrigada. Para aqueles que estão comentando, compartilhando os vídeos também, meu, muito obrigada. E para você que está chegando aqui agora e não conhece ainda o canal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar. Venha fazer parte também do mundo da costura criativa, tá bem? E agora, chega de churumelas e bora para o passo a passo. Depois de muito bate-boca... Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer a nossa mochilinha chaveiro, tá? Nós vamos precisar, olha, na medida de 12 por 9, duas vezes no tecido principal e duas vezes na manta. Aqui eu estou usando uma R2, era a que eu tinha, mas pode fazer com R1, pode fazer com feltro, pode fazer com EVA, que também fica legal. Olha, e várias opções de estruturador para você, tá? E a mesma medida também no forro, 12 por 9, duas vezes, tá ok? Para a aba da mochilinha, nós vamos precisar de uma medida de 5 por 5,5 no tecido que você vai usar, né? Eu gosto de fazer esse composê, o mesmo do forro, ser o mesmo dessas partezinhas de fora, tá vendo? Assim como eu fiz nessa daqui. No tecido, na manta também, e no tecido são duas vezes, tá? Que é para a gente poder costurar aqui e desvirar. Além disso, nós vamos precisar de uma faixinha de 4, 4 por 27, dobrado como viés, olha. Você dobra, primeiro você dobra no meio, assim, depois você traz a ponta do tecido para o meio, dos dois lados, e depois dobra no meio de novo, como se fosse um viés, tá? 4 por 27. Um joguinho de botão tic-tac, que é aquele botão Rita, aqui eu estou usando o número 12. Uma argolinha de chaveiro e o alicate cam, que é para poder colocar o botão, tá ok? Sem mais delongas, bora costurar. Vamos começar fazendo aquelas duas costurinhas aqui paralelas, tá? Uma aqui bem na pontinha e a outra aqui na pontinha, que é para deixar isso aqui preparado. E aqui também, ó, já que eu vou a máquina, eu vou fazer já essas duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, ó, vamos colocar uma medidinha de meio centímetro. Meio aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui, ó. Entrar meio centímetro, tá? Lembrando, ó, o tecido está aqui, a manta. Aí nós vamos colocar frente com frente do tecido, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó, essa marcaçãozinha, que vai ser o meu, a minha margem. O meu pezinho de máquina, tá? E como eu quero fazer uma graça, eu peguei um durex, vou colocar aqui, ó, para poder fazer esse arredondado aqui dos cantinhos. Aqui não pegou, peraí. Volta. Pronto, tá? Que aí vai ficar arredondadinho, assim, como ficou essa. Mas você pode fazer quadrado, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? O artesanato é bom por causa disso. Então vamos lá, vamos fazer essas costuras. Aqui, olha, eu vou costurar em cima da linha, só não vou costurar aqui em cima, que é por onde a gente vai desvirar. Pronto, pessoal. Agora, ó, nós vamos cortar essas rebarbas. A peça aqui é tão miudinha, que não precisa nem dar pique, gente, ó. É só cortar bem próximo à costura, tá vendo? Que não vai interferir na hora de você desvirar, não. Desvira aqui, ó. Com cuidado, né, porque é uma peça tão pequenininha. E agora tá tão em alta essas miniaturas. Eu já tenho aqui no canal outras lembrancinhas também, né? Que é uma série que eu vou fazendo com vocês. Tem uma playlist aí no canal só de lembrancinhas. Uma é até essa daqui, olha, de porta-cartão. Olha que graça. Você coloca o cartão aqui e aqui tem o vídeo porta-cartões aí no nosso canal. Mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, essa setinha preta pra você ver, tá? E tem também uma outra bolsinha, que também é pra lembrancinha. Passar uma costurinha aqui bem na pontinha, rebatendo. Hoje tá um dia chuvoso aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E esse tempinho é bom pra costurar. Prontinho, já tá a nossa aba, tá? Essa parte aqui que a gente também costurou, olha, a gente vai dobrar aqui. E vai deixar sobrando uns 3 centímetros. Tá? E aí a gente vai cortar aqui, ó, nesses 3 centímetros. E aqui vai cortar no meio. Que aí já vai estar preparado a nossa alcinha pra botar a argola e as duas alcinhas da mochila, tá? Então, essas pecinhas a gente deixa ali aguardando. Vamos pegar aqui a parte do tecido principal com a manta. Nessa parte aqui, ó, vamos marcar aqui por trás da manta. Nessa parte, na largura de 12 centímetros, a gente vai marcar 1 centímetro pra dentro. E aqui também, 1 centímetro pra dentro. Dos dois lados, tá? 1 centímetro, 1 centímetro. E agora a gente vai ligar, olha, esse tracinho que a gente fez até o biquinho aqui de baixo, ó. Vai traçar uma linha reta. Aqui, ali. E no outro também, tá? Vai ficar um trapézio. Já não vai ficar mais um retângulo, tá? Vai dar um charminho a mais, né, gente? E aí, esse pedaço aqui, ó, a gente vai cortar. Corta bem em cima da linha, tá? Essa mesma marcação, a gente vai fazer no tecido de forro, tá? Agora, olha, quem quiser pode fazer matelaceia, quem quiser pode fazer a costura só na beiradinha. Eu vou fazer umas ondinhas, como eu fiz aqui, olha. Eu gosto que o tecido fica mais preso. E ajuda também a dar uma estrutura na peça, tá? É assim, ó, costuras aleatórias, tá vendo? Eu venho, vou fazendo uma onda, que é bem rapidinho. Ó. Bem rapidinho, bem tranquilo, pras iniciantes, ó. Ficar assim, tá vendo? Eu vou fazer o mesmo nesse aqui, vou cortar o tecido de forro e já, já eu retorno com vocês. Agora, pessoal, a gente vai pegar qualquer uma dessas partes aqui, tá? Essa parte menor é a parte de cima e aqui é a base da mochilinha. A gente vai dobrar aqui, ó, bem certinho. E vai marcar aqui em cima o meio. Vai dar um pique bem pequenininho. Aí, nós vamos pegar, olha, aquele pedacinho de 3 centímetros. Vamos colocar a argolinha de chaveiro aqui dentro, ó, dobrar. E vamos colocar aqui pra dentro, tá? Bem nessa marcação que a gente fez. Aqui, ó. Bem na marcação aqui desse piquezinho que a gente fez, tá? Vai colocar bem aqui no meio. Vamos passar uma costurinha só pra segurar. Agora, a gente vai pegar as alcinhas. Nós vamos colocar, ó, uma alcinha. Bem encostadinha aqui, olha, nesse... Nesse prendedorzinho aqui da argola. E agora, vamos passar de novo uma costura aqui bem na pontinha. Não precisa ser pé de máquina por enquanto. Isso aqui é só pra segurar. Vai ficar assim por enquanto, ó. Tá? Aí, nós vamos marcar daqui da base pra cima 3,5. Dos dois lados, ó. Da base pra cima. 3,5. E aí, nós vamos colocar a outra ponta da alça aqui, ó. Prestem atenção. Não é pra colocar da marquinha pra baixo. É pra colocar da marquinha pra cima. Assim. Tá? Nos dois lados. E aí, vamos passar mais aquela costurinha de segurança aqui. Que é pra quando eu for fechar tá todo mundo no lugar certo. Aqui também. gente, o mais interessante é que essa mochilinha a forma de fazer, né? O método de fazer é exatamente igual como se fosse uma mochila grande, tá? Não tem diferença nenhuma. A única coisa que eu mudaria aqui seria que as alças seriam reguláveis. Só. Porque a forma de fechar é a mesma coisa. Não muda nada. Nós vamos pegar agora a outra parte e vamos colocar frente com frente. Tá? Ó. Acerta bem. Bota um alfinete aqui pra você não correr o risco de sair do lugar. Claro, né? E muda as proporções também, né? E aí, nós vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui. Menos aqui em cima. Pronto. Tira alguma coisinha ou outra que tenha ficado pra fora. Corta aqui os biquinhos sempre, né? Que é pra ficar bonitinho. Vamos reservar aqui por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa no tecido de forro. Frente com frente. Só que no tecido de forro nós vamos deixar um espaço aqui embaixo, ó. Na base, nessa parte maior que é por onde a gente vai desvirar a peça, tá? Vamos costurar aqui, aqui, chega aqui da retrocesso, pula, retrocesso, costura até aqui. Pronto. Gente, se eu não falei, desculpa, vou falar agora, tá? Pezinho de máquina essa costura aqui, tá? Porque aí o pezinho de máquina já vai esconder todas aquelas costurinhas que a gente tinha feito aqui só de segurança, tá ok? Aqui é a força do hábito já, eu já vou fazendo direto. Vamos pegar aqui nossa reguinha agora e vamos fazer a marcação das caixinhas de leite, ó. Um centímetro a partir da costura. Tá pegando bem aqui, ó. Tá vendo? A costura tá aqui, ó. Daqui pra cá, um centímetro. E de baixo também, a mesma coisa, ó. Um centímetro. Tá? E aí vai juntar assim. Nós vamos fazer isso nos quatro cantos. Os dois do forro e os dois aqui do nosso tecido externo com a manta. Ó. Um centímetro, um centímetro. E não vamos cortar não, tá? Quem quiser ela mais fininha, aqui, ela ficou larguinha aqui embaixo, né? E ficou mais alta. Se você aumentar a caixa de leite, ah, eu quero fazer de dois. Aqui você vai ter uma base de quatro centímetros e ela vai abaixar mais. Tá? Eu acho que assim ficou bom. Uma base de dois centímetros. Ficou legal. Agora, ó, a gente não vai cortar não. A gente vai fazer como para uma bolsa normal, uma necessaire, ó. Vai juntar aqui, tá vendo? E agora eu vou passar uma costura reta aqui nessa marcação. Aí eu posso cortar aqui esse excesso, tá? Essa orelhinha. Fazer o mesmo aqui do outro lado. Só prestem atenção aqui, ó, já que a costura trouxe essa aba para cá, aqui também tem que ficar assim, tá? Ela não pode ficar assim, ó. Tem que ficar do mesmo lado, tá? Deixa eu colocar minha linha aqui que escapou. Pronto. E vamos lá, ó. Deixa eu verificar aqui o lado, tá certo. vamos passar aqui a costura aqui, ó. Sempre dando retrocesso, tá, gente? Não esquece porque senão vai desfazer a costura que você fez. Aqui já está pronto, agora vamos fazer aqui no forro. Nossa, eu esqueci de um detalhe importante. A aba, mas eu vou colocar ali, não precisa nem desmanchar. vai ficar mais difícil um pouquinho, mas tranquilo. E é assim mesmo, gente, até quem já costura mais tempo acaba esquecendo. Pra cá. ainda bem que eu lembrei agora, pior se eu tivesse lembrado quando ela já tivesse toda fechada, ó. Tem a aba aqui, tá, gente? A parte pespontada é a parte que vai ficar pra fora. Então, ó, eu vou também achar o meu meio. Piquezinho aqui bem discreto. E aí, ó, eu vou colocar essa parte que tá pespontada pra junto da... do tecido aqui de frente também, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, bem no meio, ó, desse... dessa tirinha aqui que a gente colocou o chaveiro e vou passar uma costura de segurança aqui. Pode fazer isso depois que colocar as duas alcinhas, tá? Vai ficar mais fácil. Mas aqui também dá pra costurar, ó. Pronto, problema resolvido. O que que a gente vai fazer agora? Vamos desvirar aqui, ó, essa parte da manta com cuidado, né, porque é uma peça pequenininha. Então, tá tudo mais apertadinho. ajeita aqui, ó, bonitinho a caixinha de leite. Aquelas costurinhas de segurança que a gente fez, ó, já assumiu tudo, ó. Pézinho de máquina, cobriu ela e vai ficar assim, tá? E aí nós vamos pegar e vamos colocar ela aqui dentro, frente do forro com a frente do nosso trabalho. As alcinhas, a aba vai tudo lá pra dentro, tá? Ó, bota a aba pra dentro. E aqui, olha, é importante a gente casar a costura aqui do forro com a costura aqui da manta, porque aí isso fica, dessa forma, fica um acabamento bacana, tá? Ó, isso é sempre, tá, gente? vai fazer nessa séia, vai fazer essa mochilinha em tamanho infantil, já vendi muito dessa mochilinha infantil, qualquer hora eu vou trazer aqui pra vocês, só que com as alcinhas reguláveis. E aí nós vamos passar uma costurinha pé de máquina a toda volta aqui, tá? Depois a gente vai desvirar por esse espacinho que a gente deixou no forro, tá ok? Vamos lá costurar. Prontinho, pessoal, já tá quase acabando. Fiz aqui, ó, costurinha toda a volta, aquilo que você acha que tá de excesso, ó, você corta, que é pra não ficar aquilo grosso, e vamos desvirar por esse fundo aqui do forro. Sempre válido lembrar, pessoal, pra gente poder ter uma venda bacana daquilo que a gente espera, é a composição que a gente vai fazer, tá? Normalmente a gente combina sempre com cores que tenha no tecido principal, né? No tecido estampado. Aqui eu poderia colocar um caramelo, poderia botar marrom, até um branco, esse azul aqui, como eu já tenho esse xadrezinho, que eu também acho um charme, eu amo xadrez, puar, eu acho que são os melhores tecidos pra gente poder fazer um composê. Isso também ajuda a vender a sua peça, tá? Fica aquela imagem atrativa. Então, escolhe bem aí os tecidos. Vamos fechar aqui, ó, por onde a gente desvirou. E aí nós vamos colocar ele pra dentro, virando bem aqui a beiradinha, que agora a gente vai passar também uma costura aqui, tá? Pra esse forro não ficar saindo toda vez que a gente pegar alguma coisa aqui dentro, tá? Então, aqui, a gente vai passar assim, tá? Vai botar as alcinhas pra cima, ó, e vai passar aqui, tá? não é pra costurar assim, dessa forma. Até que a gente tenha que parar aqui, ó, por causa acho que não vai ser preciso, não. Se tiver que parar por causa da alça, a gente para, tira a agulha e volta. Pezinho de máquina, tá? né, porque aqui, ó, como a peça é pequititinha, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir sair da alça, ó, eu vim até aqui, vou um retrocessozinho, vou tirar minha agulha, eu quero uma costura perfeita ali, e a minha alça, ela vai me atrapalhar. Vou limpando já a peça, vou continuar daqui, de onde eu parei. Se fosse tamanho normal, dava para costurar inteiro. Todos os detalhes, hein, para vocês não ter desculpa que não entenderam. olha, vamos limpar agora aqui, quase pronto, duas costurinhas ela acaba, porque ela tem um detalhezinho aqui, que é o que vai me dar esse formato de losango. se se deixá-la assim, ela já está praticamente pronta, está vendo? Mas ela fica muito aberta aqui em cima, então o que eu vou fazer? Eu agora vou desvirar, ela já está toda fechada, toda costurada, acerto assim, e aqui, eu vou ver aqui bem direitinho, vou deixar aqui a aba no meio, bem certinho, e eu vou fazer uma costura aqui, ó, meio centímetro, um centímetro no máximo, só nessa partezinha de cima, um centímetro, vai, só aqui em cima, não precisa ir até lá embaixo não, tá? é só para ela poder ficar com esse formato que eu quero, mede, eu faço no olhômetro que meu olho já está treinado, mas mede direitinho para não ficar um mais largo que o outro, tá? E acabou-se, agora só desvirar com cuidado que agora a boca dela está menor ainda, mas vai com o jeitinho que ela sai, ó, dois mil anos depois, foi, foi, tá vendo como ela agora ficou com a boquinha mais fechadinha essa aqui eu fiz com um centímetro essa aqui eu fiz com meio gente, tá pronta eu vou só botar o botãozinho rito aqui, ó e já volto para mostrar para vocês totalmente finalizada, tá ok? Olha pessoal que coisa mais fofa que ficou ó gracinha aqui, ó ficou mais fechadinho, tá vendo? com um centímetro eu permaneceria só com meio centímetro, tá? até para botar o botão foi mais fácil desculpa foi mais difícil colocar aqui ficou muito apertadinho mas das duas formas fica uma graça, tá vendo? eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aí para vocês mais uma vez foi pensado criado com muito carinho e para você que chegou até aqui não deixe de deixar aquele like aí para mim bacana isso ajuda muito o canal a crescer o youtube começa a reconhecer que esse vídeo é bacana é legal e começa a recomendar para outras pessoas e aí outras pessoas também que estão entrando para o mundo da costura criativa vai gostar do vídeo vai assistir e vai continuar também dando seu like tá bem? comenta aquilo que você achou diz de onde você está assistindo para eu saber até onde esse vídeo está chegando e não esqueça principalmente de ativar o sininho tá bom? que aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal um beijo no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima Música 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 Música